Música Nós estamos no município de Tejussoca, mais precisamente na rua Paulo Sidô Coelho da Cruz Onde estava localizado o antigo abatedouro público aqui de Tejussoca Nós fomos procurados por membros de uma igreja que conseguiram este prédio de doação Um prédio que era utilizado antes para abater animais e era administrado pela Prefeitura Municipal No entanto, nos últimos meses esse prédio estava abandonado e foi doado para uma igreja evangélica É a igreja Ministério Iniciando com Cristo Para que o local passe por reformas, os membros da igreja estão pedindo doações Para todas as pessoas que possam contribuir com essa obra de Cristo Doações em material de construção Bom, o pastor Demi, que está à frente desta igreja, teve que viajar ao município de Paramoti Mas nós iremos conversar com o integrante da igreja, que é o irmão Rafael Que auxilia aqui nos trabalhos dessa nova congregação Irmão Rafael, quais são os materiais que vocês estão necessitando receber de doações? Boa tarde Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que estão aqui participando deste vídeo Irmão, a gente está precisando de tijolos, estamos precisando de telhas Vamos ter que botar umas tesouras também Está precisando de tesouras, que são duas no caso A tesoura que você se refere, o que é o tipo de ferro? Não, ela é madeira Aí também está precisando de cimento Também pessoas que possam ser vente também Na questão de levantar as paredes também Porque aqui só é o pastor Demi E eu e o Ministério é pequeno Não tem muitas pessoas para nos ajudar Bom, vocês estão solicitando então uma ajuda de qualquer irmão evangélico Que participe de alguma outra congregação Mas que possa também ajudar vocês nesta campanha E vocês estão pedindo esta ajuda Sim, está pedindo ajuda das pessoas também evangélicas De outros pastores também, de outras igrejas Para se juntar a nós e fazer esse trabalho ser realizado Para que possa crescer também E que as igrejas tem que se unir Tem que se unir para se ajudar Para que a obra do senhor seja feita Para as vidas virem até aqui e ser bem recebidas Com um ponto lindo Bom, e quem quiser fazer algum tipo de doação Alguma loja de material de construção Alguma pessoa, empresário ou político que queira fazer uma doação Procura quem e aonde para fazer uma doação de material de construção? É, a gente tem o número do meu telefone Como eu estou aqui vigiando aqui a igreja Também tem o número da irmã Rosângela Para você entrar em contato E pode ser aqui mesmo, procurar aqui mesmo na igreja Que a gente está aqui para receber todos os dias Bom, e você que nos assiste agora através dessa nossa reportagem Querendo fazer uma doação para esta igreja É a comunidade, congregação, iniciando com Cristo Fica aqui no município de Tejo, Suoca Num prédio, onde antes era o abatedouro público Que estava abandonado aqui Um prédio que estava aqui, abandonado Sendo mal utilizado E agora foi doado para uma igreja Que pretende reformá-lo Para que aqui aconteçam os encontros, as reuniões O telefone para contato então De quem quiser fazer uma doação Ou quiser entrar em contato com vocês Para se informar um pouco mais sobre as doações Qual o número, portanto Que a pessoa pode estar ligando 9206-6447 Esse é o meu contato Que vocês podem ligar E dizer de onde vai ser feita a doação Também vou dar o número do meu pastor 9177-4141 Você fala com o nosso pastor E ele vai lhe... Pastor de mim? Vale dizer de onde você pode encontrar Qualquer doação você pode Entregar aqui mesmo neste local Que é na rua Paulo Sidou Coelho da Cruz Em Tejussoca Antigo prédio da Batedouro Público Ou entrar em contato com os números Que foram aqui repassados nesta reportagem De Tejussoca Repórter Maicon Rios Para a TV Atitude Curta nossos vídeos Se inscreva em nossa página no Youtube E não esqueça de ativar o sininho de notificação Por favor de500 E não esqueça de ativar o sininho de ontem E não esqueça de ativar o sininho. Até a mais! Até a mais! E aí Tchau.